É que no bailão, só tem as habilita E ela vem jogando, ela vai jogando, vem jogando Por cima de mim, é que no bailão, só tem as habilita E ela vem jogando, ela vai jogando Vem jogando por cima de mim Essa novinha falou que ela tava ansiosa Pra me levar pra casa, pra fazer uma proposta Eu falei que é minha proposta, que é minha proposta Senta cavalgando, quicando, rebolando Por cima da minha piroca Que é minha proposta, que é minha proposta Senta cavalgando, sentando, rebolando Por cima da minha piroca É que no bailão, só tem as habilita E ela vem jogando, ela vai jogando, vem jogando Por cima de mim É que no bailão, só tem as habilita E ela vem jogando, ela vai jogando, vem jogando Por cima de mim Vem jogando por cima de mim Vem jogando por cima de mim É que no bailão, só tem as habilita E ela vem jogando, ela vai jogando Vem jogando por cima de mim Essa novinha falou que ela tava ansiosa Pra me levar pra casa, pra fazer uma proposta Eu falei que é minha proposta, que é minha proposta Senta cavalgando, senta cavalgando, sentando, rebolando Por cima da minha piroca É que no bailão, só tem as habilita E ela vem jogando, ela vai jogando Vem jogando por cima de mim Vem jogando por cima de mim É que no bailão, só tem as habilita Tchau 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 Tchau